Olá galera, tudo bem com vocês? Desculpa pela minha voz, é por causa que eu tava doente, mas agora já estou melhor Só minha voz tá um pouquinho rouca ainda, mas eu tô quase perfeito Gente, é o seguinte, estou gravando o meu primeiro vídeo aqui no meu cenário novo Olha só que demais, aqui tá o meu livro Seja Você Mesmo Aqui eu coloquei a minha mini coleção de Fux Pops O meu F, a minha mochila zumbi E aqui está o meu quadrinho, que é Ao Infinito e Além E hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo Squish, que é Smooshings Fazendo vários Squishings, que é Smooshings Surprise Maker It Que é o seguinte, aqui nessa máquina vai vir como se fosse uma geleca E eu vou colocar aqui dentro, vou esperar por 6 horinhas e pode ser uma dessas bonequinhas que estão aqui Vamos fazer nosso próprio Squishy hoje Vamos começar mostrando a caixa pra vocês Smooshings Surprise Maker It Mais de 10 mil, imagina a gente ter mais de 10 mil Squishings aqui Dá pra ir falando aqui Qual será o mistério, qual será o nosso personagem misterioso que a gente vai conseguir tirar Eu quero essa daqui que vem uma pizza Será que vai ser essa daqui, Ju? O que você acha? Ah, eu preferi que fosse essa De unicórnio E o que a gente vai fazer? Nós vamos estourar a geleca que veio aqui dentro Vamos colometrar 1 minuto e meio, mexendo a geleca Depois vamos usar a ferramentinha que vem e colocar toda a geleca aqui dentro pra transformar nosso Squish Aqui vem falando Surprise Maker Vem o Surprise Maker Vem a nossa geleca, pode ser laranja, roxo ou rosa Vem dois molas pra gente fazer E depois os acessórios E aqui atrás tem várias Olha esse aqui, azul, Ju Lindo E esse aqui com a coroa, olha Será que é uma princesa? Ah, eu achei muito melhor Olha as cores Yellow, amarelo, orange, laranja, red, vermelho, pink, azul Purple, roxo Pink é azul? Pink não é azul Pink é rosa Rosa, purple, roxo Eu tô com azul na cabeça porque azul é a minha cor favorita É Bom, vou precisar de mais tesoura agora e vamos abrir e mostrar pra vocês como que é Eita, tem coisa aqui embaixo também Gente, olha só o que veio Veio a nossa base pra gente colocar isso aqui em cima Então já vamos colocar aqui, ó, certinho Já posicionar E isso aqui é o nosso molde Veio só dois Não tem como saber qual vai ser o modelo de Squish que a gente vai fazer aqui De smushing Não vai ter como saber qual vai ser o modelo de smushing que a gente vai fazer Então vamos fazer o seguinte Agora eu vou colocar a nossa molde aqui dentro Vamos lá, tem que encaixar os quatro pininhos Eu já encaixei nos quatro pininhos e agora vamos fechar aqui E vamos ver o que veio Veio dois suportes pra gente deixar em pé a nossa bonequinha que a gente vai fazer Olha que lindo, gente Deixar de pezinho Veio um E dois Vamos agora abrir isso aqui Eu não tô acreditando São quatro, não são três Não, isso vieram quatro Um, dois, três Tem um aqui Um aqui, um aqui Esse aqui é a cor roxa Vamos ver esse aqui que veio Rosa Se tiver azul a gente faz o azul, hein, Ju? Eu vou querer o rosa Vamos agora abrir esse aqui Lembrando que depois vamos ver todas as instruções Que é um minuto e meio Vamos ficar mexendo nesse um minuto e meio Depois a gente vai ter que colocar aqui Pra fazer o nosso smooching Vamos lá Rosa de novo E laranja Ai, que demais Vamos fazer o roxo? Vamos, roxo Vamos começar pelo roxo Então aqui nas instruções tá falando A gente vai colocar no celular da Ju um minuto e meio E nesse um minuto e meio nós vamos explodir Essa daqui, a bolinha roxa que tá aqui E a gente vai ficar mexendo Depois a gente vai Ó, assim tem que tá certo E se ficar desse jeito Perdeu, tá errado Vamos colocar aqui E depois colocar toda a geleca Dentro Disso daqui No suporte Vamos lá Eu tô muito ansioso Pra gente começar Então vamos fazer o seguinte Um minuto e meio A gente vai ter isso aqui Antes Vamos estourar E tem que dar um soco Foi Vamos lá Aperta bem Tem que mexer Tá ficando legal, hein, Fê 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Pronto, parou Foi E agora vamos fazer o seguinte Nós vamos ter que abrir isso aqui Colocar aqui E usar essa ferramenta Pra colocar aqui Isso Agora a gente gira Não Tá, agora vamos lá Toda a geleca vai vir aqui pra dentro Você viu o barulho? Faz força Tem que entrar tudo Vamos ver Não, empurra mais no final Vamos lá Vamos lá Galera, daqui um dia Eu vou voltar aqui E vou mostrar pra vocês Como que ficou E vamos torcer pra minha voz Voltar ao normal também Galera, já é outro dia Minha voz já está recuperada Eu mudei aqui um pouquinho O cenário Chegou minha outra bonequinha Aqui da minha coleção de Funko Pop E olha só Ficou mais de 12 horas E a gente vai tirar O nosso smushing daqui Eu acho que tem que puxar Agora a gente vai abrir Agora vamos liberar o smushing Será que já foi aqui? Já Acho que vai, hein Aí Ai meu Deus Eu tô com medo Ai meu Deus Aqui é a parte de trás Ai que bonitinho Olha, tá E peraí, deixa eu ver um negócio aqui Não acredito Eu não acredito Veio acessórios pra gente colocar No smushing também O próprio Então vamos ver O que veio aqui? Será que é um unicórnio? Será que vai ser um unicórnio? Eu acho que vai Será que vai eu vou ser um unicórnio? Eu acho que vai Vamos lá Se eu quero um unicórnio Eu tenho um chip Olha o rostinho Ai que fofo Cadê a caixa? A gente jogou fora, né? É um unicórnio E um coração Vamos lá Vamos colocar aqui Que fofo Eu acho que é um unicórnio mesmo Porque lembra que no começo do vídeo A gente falou A gente tirou um unicórnio É um squish isso aqui Aperta pra você ver, Ju É um squish Pra mim isso é um squish Que no meio da minha mãe Isso é um squish É um squish, né? É Gente, olha só E tem outras carinhas também Que veio Tem a coroa O coração E tem esse outro roxinho E olha só que legal Que tá falando Face Belly Dá pra gente trocar Deixa eu ver Olha só O corpinho Se quiser colocar Essas florzinhas O roxinho roxo Que lindo Esse aqui é o que? Uma coroa? É Que amor E esse aqui Ai um sorvete Pra colocar E a gente tem mais Três cores pra gente fazer Veio laranja E dois rosas A gente fez o roxinho Que ficou aqui E aqui dentro, gente Pode ser outro molde Que a gente não sabe qual é Então o legal Que tipo São diferentes Pra gente fazer E eu achei isso aqui O máximo, gente Eu achei Tipo, vem a mistura Coloca aqui Depois a gente abre Como se fosse uma cápsula Eu achei muito legal Lu e Ju Se vocês faziam um smoothie agora Qual a cor de vocês fariam? Rosa ou laranja? O laranja O laranja de vocês, Ju? O laranja também Eu também faria o laranja agora E eu quero muito azul Galera, se você quiser A continuação desse vídeo Fazendo outro smoothie Outro squish Só você comentar aqui embaixo Pra mim Que com certeza Eu vou fazer esse vídeo pra vocês E mostrando as diferenças E comenta uma nota de 0 a 10 O que você achou Da nossa princesa unicórnio Um big beijo Pra vocês E com Deus Se inscreva no meu canal Aí embaixo Já deixa o like Nesse vídeo E comente qual é Seu acordo de smoothie Que eu quero muito saber Um big beijo Pra vocês E com Deus Tchau e até o próximo vídeo E comenta uma nota de 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 E comenta uma nota de